Salve amigos caijus, hoje vou falar sobre Ghost Godzilla ou o Godzilla Fantasma. Vou falar tudo sobre esse caiju a partir de agora. Após o lançamento de Godzilla vs Space Godzilla, a Toho começou a pensar imediatamente no último filme da Era Heisei, pois o primeiro filme americano estava para ser lançado. Então, eles pensaram em uma ideia, uma ideia em que Godzilla enfrentaria uma versão fantasma do Godzilla original, sim, o mesmo de 1954. Na história, a humanidade estaria mexendo nos ossos do Godzilla original, e o seu espírito começaria a tordoar e assombrar Tóquio. Os ossos estavam descansando no fundo do mar após a morte do mesmo, mas a humanidade acabou mexendo neles, fazendo com que o espírito se irritasse. A trama não tem muitos detalhes, apenas de que o fantasma do Godzilla iria querer possuir o corpo do Godzilla Jr. para continuar sua vingança contra a humanidade. Além disso, em alguns outros detalhes, em algumas outras versões também, teríamos o retorno do Anguirus, que fazia um tempo que não retornava. Em algumas versões até mesmo, o Anguirus seria possuído pelo Ghost Godzilla. Bom, mas não temos muitas informações sobre esse filme, apenas de que ele foi cancelado, pois os últimos dois filmes já tinham outras variações de Godzilla, como Mecha Godzilla e Space Godzilla. Então, eles queriam algo totalmente novo, e não novamente o Godzilla enfrentando uma outra variação de si mesmo. A ideia final foi Godzilla vs. Destoroyah, que foi o que foi para o cinema. E nesse filme, tem uma conexão com o filme original, algo que eles queriam desde a versão de Godzilla vs. Godzilla Fantasma. Só que dessa vez, ele não enfrentava uma versão de si mesmo, mas sim um monstro totalmente novo. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o Godzilla Fantasma. A primeira é que, apesar do filme não ter lançado, um brinquedo acabou lançando do Godzilla Fantasma. É esse daí. É bem curioso, apesar do filme não ter lançado, eles fizeram o brinquedo dele mesmo assim. Outra curiosidade também, é que foi uma das várias tentativas nesse filme, de tentar trazer o monstro Anguirus de volta. E como dá para ver nessa imagem, o Anguirus não voltaria totalmente fiel como o original, mas com uma nova habilidade. Sua carapaça se abriria como se fosse asas. Eu não sei se seria para se planar, ou para voar, ou até mesmo para se defender, ou jogar os espinhos contra seus inimigos. Em outra versão, teríamos uma espécie de híbrido, o Godziros, que seria uma fusão de Godzilla com Anguirus. A mesma coisa também aconteceria com o Baragun, em que depois teria uma outra versão que o Godzilla enfrentaria, uma fusão entre o Baragun e o Anguirus. O Baragirus. Em uma dessas versões, foi para a parte final do filme. Como eu já disse, o filme acabou se transformando em Godzilla vs. Estoróia. Agora eu vou falar algumas habilidades do Godzilla Fantasma. Entre elas, está a habilidade de possuir outros seres vivos, para controlá-los. Ele não possui nenhuma grande habilidade quando está em seu formato espectral. Mas essa habilidade de entrar em algum corpo, faz com que ele consiga atacar cidades e atacar outras criaturas. Assim, talvez ele não tenha nenhuma outra grande habilidade, como um bafo atômico espectral. Mas também pode se teletransportar e possuir seres vivos. Se você gostou desse vídeo, deixe o gostei e deixe a hashtag Godzilla Fantasma. Que a força seja com vocês sempre.